Olha, você vai conhecer agora a história da Simone. A mulher que descobriu aos 45 anos que o homem que ela sempre chamou de pai era, na verdade, um sequestrador. Foi só depois da morte do Pedro que o homem que ela conhecia tinha uma relação de pai que a Simone descobriu através de um boletim de ocorrência registrado pela mãe biológica. Imagine! Foi no estado de São Paulo. A Simone conta que foi raptada quando ainda era uma bebê. Há dois anos, ela luta para encontrar a mãe biológica Neide Aparecida Pereira. Hoje, a Neide está com 68 anos e Simone quer entender tudo o que aconteceu com a sua vida e com a vida da sua família. Uma foto cercada de mistérios. A imagem mostra uma mulher de lenço na cabeça com um bebê no colo. Ao lado dela, um rapaz segurando uma menina de dois anos. Essa criança é a Simone, que hoje tem 47 anos. O homem de barba agachado é Pedro, o suposto pai de Simone. Durante 40 anos, esse homem sustentou uma mentira. A farsa só foi descoberta depois que ele faleceu. No primeiro momento, eu fiquei muito desesperada. Eu dei uma crise de pânico. Imaginar que eu fui sequestrada e que minha vida todinha era uma mentira. Ele falou que ia sair para passear comigo e nunca mais voltou. Desde pequena, Simone ouviu uma história do pai que a deixava desconfiada. Ele dizia que a mãe dela morreu quando a menina tinha dois anos, que ele ficou viúvo, por isso saiu da cidade de Tanabi, no interior de São Paulo, e foi morar em Vitória, no Espírito Santo, onde vivia a família da esposa morta. Ele chegou na casa da sogra dele e contou que a filha dela morreu e ele me trouxe para apresentar para ela que eu era a neta dela. Aí, como ela era uma parteira da cidade, ela foi com ele no cartório dois anos depois e me registrou no nome da filha dela já morta. Essa é a história que ele contou. Pedro Antônio Garcia tinha 34 anos quando sequestrou Simone. Até os 9 anos, Simone foi criada por Pedro. Ela viveu uma infância triste, cercada de violência física e abuso sexual. Ele era uma pessoa bem difícil, diferente. Ele levou um rapaz que ele não falou para a gente nunca que era um filho adotivo dele. Inclusive, esse rapaz desapareceu na minha infância mesmo. Ele me molestou dos 4 aos 9 anos, esse rapaz, e ele nunca viu, queimava de cigarro. Ele apagava o cigarro de mim, o rapaz. Na casa onde Simone trabalhou, dos 9 aos 14 anos, passou por mais momentos difíceis. Eu vivi dos 9 aos 14 anos na casa de família, olhando três crianças, um trabalho escravo. Com 15 anos eu engravidei, porque eu não tinha como estar em casa, porque a minha madrasta não aceitava, não gostava de mim. E eu me envolvi com o rapaz e tive uma filha com 15 anos. Tão difícil que era. Depois que Pedro faleceu, Simone começou a buscar mais informações sobre Iraíldias, a mulher que até aquele momento, ela acreditava ser sua mãe. Simone desconfiava que Iraíldias pudesse estar viva. Então ela teve a ideia de ligar para a delegacia de polícia de Tanabi, no interior de São Paulo, onde Pedro teria vivido com a esposa. E foi lá que ela descobriu o boletim de ocorrência de sequestro. No BO registrado em 7 de abril de 1975, consta que Pedro Antônio Garcia subtraiu do poder de sua mãe, a menor, Simone Aparecida Pereira, que tinha dois anos de idade. A foto, que mostra Pedro agachado, foi anexada ao documento. No boletim de ocorrência, aparece o nome verdadeiro da mãe de Simone, senhora Neide Aparecida Pereira. Foi bem traumático. E sempre precisei da ajuda da minha mãe, do apoio, porque eu não tinha. Ela me fez muita falta, a minha família me fez muita falta. Até agora, Simone descobriu poucas informações sobre a mãe biológica. O que você sabe sobre ela até hoje? Só sei o que está escrito no processo do Ministério Público. Ela fez o que ela podia para me encontrar e não conseguiu me encontrar. Hoje, Simone mora em Cariacica, no Espírito Santo. Trabalha como cuidadora de idosos e tem cinco filhos. O sonho dela é reencontrar a mãe Neide e a família que ela nunca conheceu. E recomeçar a sua própria história. Eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer para achar a minha família, que é o sonho da minha vida hoje. É achar, encontrar a minha mãe, encontrar a minha família biológica. Esquecer toda a dor, todo o sofrimento e ser feliz.